TV Informativo, aqui o Vale se vê. E vira uma destruição total por aqui. Vai ter gente que vai falar até na Arca de Noé. Pensa, lembra dele? Aquele que reuniu os bichinhos, não sei o que. Bom, indiferente das respostas que vêm por aí, nós vamos para a rua de Lajeado conferir o que as pessoas pensam sobre o fim do mundo. Ou a possibilidade do mundo acabar. Enquanto isso, meu amigo, quer mais que o mundo acabe virado em barranco para morrer escorado. Bora lá que está começando o Cotidiano. Música Tá ligado que o mundo vai acabar. Tu acreditou nessa história? Olha, não acreditei muito porque eu vi reportagens que diziam que não era verdade. Você está aqui com a Seneli. Seneli acredita que o mundo vai acabar agora? Não. Não, claro que não. Nem eu. Acredita no fim do mundo? Não, nem eu não. Isso aí é história, não. Valéria? Também não. Tava aí, que moral. Encontramos Papai Noel e a trupe agora aqui. Os maias vieram com uma historinha que pode estragar a tua festa este ano. Acredita nisso, não? Não, não é verdade isso. O mundo é amplo, é lindo, é belo. E nós temos que pensar nas crianças na noite de Natal. Bom, as crianças é essa que é o nosso objetivo, que nós trabalhamos. A magia do Natal. Eu sempre, nas festas, eu converso com eles, digo para eles me esperar. Eles fazerem a ceia com os seus pais nos seus lares, escovar os seus dentinhos e dormir. E essa história de final do mundo, creio eu, como Papai Noel, que não vai acontecer. Agora, Marlene, a senhora acredita nessa ideia de fim do mundo? Não acredito, não. Não. E por que não? Os caras disseram que estudaram lá e que no dia 21 de dezembro, pá, acabou. Não é nada, não é. Acaba para aquele que morre. Não, o fim do mundo eu não acredito. A única coisa que pode acontecer é até mudar o eixo. Você acredita no fim do mundo? Não. Por que? Porque eu acho que alguém que inventou para ter alguma coisa para falar, sei lá, eu acho que o fim do mundo termina muito, porque tu morreu, né? E a tua opinião? Eu acho que é só uma teoria. E o senhor está se prevenindo com alguma coisa, tipo construindo uma arca lá? Não tão exagerado, quem sabe, mas alguma coisa nesse sentido? Não, eu não cheguei a fazer isso aí, mas eu vi na internet muita gente fazendo isso aí. E em muitos países muita gente se preveniu contra estar construindo algo parecido para se proteger contra isso aí, é possível. Agora o mundo acabar, isso aí, como é que se diz, de maneira que eles falam, que vai vir um planeta quatro vezes maior que a Terra, que vai a derba segurida pelo solo, esses conversos tudo. Isso aí não existe, isso aí não vai acontecer. Começaram com isso por causa do tal do calendário Maia. Claro, claro. Já viu o calendário Maia, não? Já vi, já vi. E aí no calendário Maia diz que o mundo vai acabar dia 21 de 12 de 2012. Conforme eu pesquisei na internet e coisas aí, eles explicam que tem um certo tempo que se repete isso aí. O mar vai mudar de ponto, vai entrar a terra dentro, onde tem mar vai virar a terra e onde tem a terra vai ficar copiado por água. Se eu te mostrar o calendário Maia, eu não acredito. É igual esse aqui, o que tu viu? Não é igual, não é igual. Mas esse é um calendário Maia, nós conseguimos a TV. Já viste o calendário Maia? Não. Vou te apresentar o calendário Maia, que a gente conseguiu, em primeira mão. A gente até trouxe um calendário Maia aqui pra dar uma olhada. Tá bacana o calendário? Não, esse calendário sim, mas esse aí eu não conhecia ele. Não. Você é cantor. Não tem nada a ver com... Achamos o Maia errado? Não sou errado. De Maia? Isso aí, ó. TV informativa com exclusividade, conseguiu o calendário Maia. Qual é o dia do teu aniversário? Dia 17 de março. Ferrou. Lá não tem mais mundo. Não vai... Quantos anos você tem? Tenho 13. Não vai fazer 14. Te ralou, não vai fazer 14. Então, isso. Fazer o que antes do mundo acabar? Ficar unido com a minha esposa. E é... A... A... Ursila? Não. Elisete. Troquei as esposas e acabou-se o mundo já pra vocês. E se o mundo acabasse? Vamos dizer que acaba. O que tu gostaria de fazer antes do mundo? Torrar o dinheiro que a gente tem no banco. Acabar com todo ele. É, fazer festa, aproveitar. Se tu pudesse fugir pra algum lugar, assim, pra onde é que tu fugiria, pra... Se o mundo fosse acabar. Lá pros Estados Unidos. Acabar em grande nível, né? Claro, fazer. Se é, mas se ferrar, vamos se ferrar bem. É, isso aí, isso aí. É, também ficar com a família, com o filho, com os irmãos. É, porque o dinheiro... Não adianta ficar com o dinheiro. Vai acabar também. Se o mundo fosse acabar, o que tu gostaria de fazer antes dele acabar? Continuar vivendo até o fim. Mas nada assim, tipo... Não. Alguma coisa especial. Que não vai acabar. E você? Aproveitar meu filho e meu marido. De que forma? Ah, curtindo, sei lá. Passando o tempo junto e tal. Fazer o que antes de vir no mundo? Ah, seria mais ou menos isso, porque a família é sempre o primeiro lugar, né? Ficar tudo junto, né? Primeiramente, ia tirar a miséria, as maldades do mundo. Ia pedir pra todos, se acontecesse, que se abraçassem e se perdoassem, principalmente. Eu ia aproveitar e passar o maior tempo possível com a minha família, que são as pessoas que eu mais amo. Mesma coisa. Ficaria com a família. E se fosse acabar, se Deus chegasse a ser só a dona Marlene, os seus últimos dias aí, a coisa tá feia, vou acabar com isso aí tudo. O que a senhora ia fazer que ainda não fez? Eu não ia fazer nada. Se escorar. Fazer o que? Deus sabe? Ficar em casa, não ir mais trabalhar, viajar, aproveitar mais. Também. Ia com ele, lógico. O que que tu colocaria no último dia, senelita, em mais um minuto de mundo, o que tu colocaria lá no Face? Fui pro céu, que nem o cara disse, toda vez que ele saia, ele botava, vou pro shopping, vou pra quiosque, né? Agora, no último dia, se dá tempo, ele bota, vou pro céu. Fui pro céu. Bom, eu ia postar no Facebook, adeus Facebook. O que você escreveria, alguém dissesse assim, ó, ele tem mais, ó, Deus tá ali do lado e diz assim, ele tem mais um minuto aí na terra. O que tu colocaria no Facebook? Eu não acredito. O que que tu mandaria lá pra fazer? Se isso vai demorar, tu acabou. Ia acabar o mundo e eu ia ficar pensando o que que eu ia mandar. Posso dizer assim, mandar um abraço pra todos os parentes, né? Pera aí, então, manda lá. Tá aí, pode mandar. Alô, meus parentes, tô mandando um abraço pra vocês aí, tá terminando o mundo aí. Tá, tá bom, então, obrigado. Manda se cuidar lá. Se cuidem, tá, se cuidem. Guarde o dinheiro aí. E tem um recado que a senhora gostaria de mandar pra alguém, tipo, ó, lá na minha juventude eu briguei com a fulana e depois, antes de terminar o mundo, seria bacana se eu falasse com ela. Não, eu nunca briguei com ninguém. E nem deixou de dar um recado pra ninguém? Sempre falou, tu? Sempre falei. Vamos aproveitar, então, Marlene, a senhora mandar lá pra câmera um recado ou pros seus familiares ou pra quem a senhora quiser. Se o mundo não vai acabar, então, pro fim do ano. Eu vou mandar um recado pra minha filha lá de São Paulo, um abraço e um aperto de mão pra ela. Manda, manda dizendo pra ela, e se fosse o mundo for acabar, o que que ela tem que fazer pra evitar? Se fosse acabar o mundo, bota um chapéu ou vai debaixo da terra ou é igual a onde vai. O que que eu vou dizer? Não sei, tu queres. Eu só vou dizer, ó, não preciso ter medo, que o fim do mundo não vai acabar. O que o senhor colocaria no seu Facebook? Eu colocaria, se fosse Deus que fizesse essa pergunta pra mim, né? Eu pediria pra ele dar mais tempo pra nós, que ele não fizesse isso conosco. Pra nós poder vivermos e nos encontrar todos os anos nessa época do mundo. Eu acho assim, ó, que procuram fazer o bem, vivam, né? O dia a dia cada vez melhor. E eu acho assim, ó, quanto mais tu viver e aproveitar a vida, eu acho que o mundo continua a curtir, até o dia que tu tiver curtindo. O mundo não vai acabar. Manda um recado pro maridão. Um beijo pro Samir e pro Everton e pro pai e pra mãe. E o que o senhor faria se o mundo fosse acabar? Ou pra quem o senhor mandaria um recado, enfim, aquela pessoa que o senhor acha que deixou de falar alguma coisa? Ah, eu ia só me preocupar comigo mesmo. Eu ia fazer umas orações aí pra me salvar. Na hora do aperto, cada um é cada um pra si e Deus pra todos. No final de ano, um bom ano de 2013, porque não vai acabar o mundo. Todo mundo aproveita que o ano seja bom pra todo mundo. Que todo mundo possa ficar com a sua família e aproveite bem o Natal e o começo de 2013. Ó, deixa eu ver a mão aqui. A mão na esquerda não tem nada. Em 2013, se o mundo não acabar, pode render um casalzinho? Pode, pode. Ah, consegui pra ti agora. Que o próximo ano seja um ano repleto de paz, saúde e felicidade. Que todos se respeitem nesse Natal, comemorem sua ceia, troquem seus presentes. Mas principalmente não esqueçam do nosso menino Jesus. Um Feliz Natal a todos e um Ho, 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 Ho! Ai, viveu intensamente o último momento. Com muito amor, com muito carinho. Com o máximo de pessoas possíveis. Principalmente com a família, como eu coloquei a pouco. Janete, tua mensagem de Facebook de encerramento do mundo. Aproveitar bastante o último dia, então. Pai Noel, com esse sol que está aqui, o mundo pode não acabar dia 21. Mas pra ti com essa roupa toda vai acabar loguinho. Manda um recado pra galera aí, então. Depois eles assistirem se o mundo acabar ou não. Eu queria mandar um feliz fim do mundo pra todo mundo aí. Que todo mundo seja muito feliz. Bom, você viu que as pessoas não estão acreditando muito no fim do mundo, né? Melhor é se precaver. Depois não vai dizer que a gente não falou. Mas também o mundo já acabou se acontecer, né? Falar em acabar o mundo. Bom, se o mundo não acabar no dia 21 de dezembro, Nós teremos encontro, segundo meu calendário maia, Dia 7 de janeiro de 2013. Lá a gente vai se ver de novo no cotidiano, Aqui pela TV Informativa. Sobre o fim do mundo, bom, Eu não acredito muito que o mundo vá acabar, mas... Do dia em que a terra parou, Do dia em que a terra parou, Do dia em que a terra parou,